Eu não ficaria bem com a minha consciência sem dirigir uma palavra ao Sr. Deputado Ricardo Lume. Até porque, se na minha intervenção inicial e com o comentário que fiz acerca de V. Exª, se de alguma forma o atingi na sua honra, certamente que saberá que não foi esse o objetivo, não é essa a minha forma de estar na política e não é essa a forma de estar na vida. E, por isso, peço que aceite este meu pedido de desculpas sincero. Mas vamos então ao debate. Não restam dúvidas que o tema do debate de hoje proposto pelo Partido Comunista Português é da maior relevância social e política. Ainda assim, apesar da inegável relevância para o debate político, terá necessariamente que sobressair a sua relevância social, diria até a relevância pessoal e familiar. Este é um tema das pessoas, infelizmente, de mais do que aquelas que seria desejada. Uma só pessoa nos preocuparia e preocupa. Algumas centenas de famílias redobram as nossas preocupações e implicam mais empenho, novas soluções e novos compromissos. Discutir o mercado de trabalho na Madeira será sempre uma prioridade para o PSD e para este grupo parlamentar. Fazemo-lo com o mesmo empenho que o Governo Regional tem dedicado a todas as vertentes do mundo laboral, da contratação coletiva à ação inspectiva, dos programas de emprego à qualificação profissional. Fazemo-lo procurando soluções viáveis, apresentando propostas execuíveis. Fazemo-lo olhando para a sociedade e para as empresas e verificando que nelas existe uma mobilização crescente para a solução de um problema que, correspondendo a uma área específica da governação, acaba por ser transversal a todo o Governo e ao qual não pode ser alheia à sociedade civil e à concertação social. Além disso, é evidente que esta discussão tem especial relevância quando é feita nesta Assembleia. Porque se espera que os grupos parlamentares, e esperam os deputados, e esperam os madeirenses, quando entram no debate sobre o mundo do trabalho, o façam com propostas, com medidas concretas e não se fiquem pela mera constatação de problemas, pelo conforto de tudo apontar e nada resolver. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, felizmente, como já ouvimos dos esclarecimentos postados pela Sra. Secretária Regional, este não é um Governo expectante. Este não é um Governo dormente. Na contratação coletiva, no setor da hotelaria, a intervenção governativa impediu a caducidade do contrato coletivo de trabalho e garantiu melhores condições de trabalho para cerca de 6 mil trabalhadores. Quanto ao emprego, ficou claro o forte investimento deste Governo nos programas de incentivo e de apoio à criação de postos de trabalho, refletido nos 18 milhões de euros investidos até o dia de hoje. Mas sabemos também da relevância que a rede de apoio aos desempregados desempenha nos nossos dias. E quanto a isso, os 57 milhões de euros aplicados em subsídios de desemprego não eliminam, mas ajudam no combate a este flagelo social. Mas porque o desemprego e os salários em atraso andam muitas vezes de mão dada, ficámos também a saber que, por força da revisão do regime de acesso ao Fundo de Garantia Salarial, levado a cabo pelo anterior Governo da República, este ano, na Madeira, mais de 2 milhões de euros foram devolvidos a quem lhes pertencia, aos trabalhadores que soaram e que trabalharam pelo seu salário. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, confesso que, quando li o requerimento que deu origem a este debate, tive algum receio. Receio não de que a discussão fosse sobre o número de desempregados. Esse é um facto inegável. Mas que não se passasse daí. Que os partidos da oposição ficassem na sua zona de conforto. Que não tivessem a coragem de sair do seu porto seguro. Que, em boa verdade, é um cabo das tormentas para todas as famílias da Madeira e do Porto Santo. Ora, o Grupo Parlamentar do PSD não baixará os braços para apoiar a solução do problema de desemprego na Madeira. A região pode contar com o nosso contributo para a procura de novas soluções para reflexões sérias sobre os problemas. Não baixamos os braços antes arregaçamos as mangas. Não baixamos a cabeça levantando-a e olhamos em frente. Não queremos fazer tudo sozinhos. Queremos fazê-lo com a sociedade civil. Queremos fazê-lo com quem procura consensos. Queremos fazê-lo na concertação social. Queremos estimular quem nos pode ajudar. É isto que os madeirenses esperam de nós. Será este o que faremos.